Você já imaginou poder emagrecer sem passar fome? Um dos maiores mitos que falam por aí é que pra você emagrecer, você precisa passar fome. E isso é uma mentira! Hoje eu vou te mostrar como você pode emagrecer sem passar fome. E o melhor, como você pode emagrecer enquanto você dorme. Perfeito, né? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber. Boas-vindas ao canal Saber Saúde 360. Eu sou a doutora Ana Paola, especialista em cronobiologia e emagrecimento. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a melhor forma de emagrecer 3 quilos por mês sem precisar passar fome. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. A primeira dica é evitar refrigerantes com açúcar. Esses refrigerantes são ricos demais em açúcar e calorias vazias que podem atrapalhar sua perda de peso. Agora, refrigerantes sem açúcar não vão interferir muito no seu emagrecimento, como se diz por aí. Quem faz mal, na verdade, é o açúcar, não os adoçantes. Prefira água, chás naturais ou suco sem açúcar. São pequenas mudanças que podem fazer total diferença. A segunda dica é comer alimentos que alimentam, que dão saciedade. Alimentos que combinam fibras, proteínas completas e gorduras naturais são ideais. Por exemplo, aveia com iogurte e nozes ou um prato de quinoa com legumes e azeite de oliva. Esses alimentos retardam a digestão e prolongam a sensação de saciedade, ajudando você a comer menos ao longo do dia. A terceira dica é evitar alimentos industrializados. Esses alimentos são ricos em açúcares, gorduras trans e aditivos químicos que podem prejudicar a sua saúde e dificultar a sua perda de peso. E atenção! Frutas doces e enormes do sacolão também são produtos industrializados. São modificados geneticamente e assim tem mais frutose do que o normal. Tome cuidado e prefira alimentos frescos, naturais, como as frutas orgânicas, legumes e carnes magras. A quarta dica é não beber nada enquanto se come. Beber líquidos durante as refeições pode dilatar o seu estômago, prejudicando a sensação de saciedade e fazendo com que você coma mais do que o necessário. Prefira beber líquidos entre as refeições para evitar esse efeito. A quinta e mais importante dica é dormir bem. Dormir pelo menos 8 horas por dia é essencial para a saúde e para o emagrecimento. Durante o sono, o corpo realiza diversas funções importantes, como reparação de tecidos, regulação dos hormônios do apetite. E aqui entra o conceito do sono fit. O sono fit é a sincronia perfeita entre a lipólise e as atividades do sono, obtida de forma intencional. Um sono de qualidade permite o emagrecimento enquanto repara, restaura e recupera sua saúde. Portanto, priorize um sono de qualidade para alcançar seus objetivos em emagrecimento. Então, agora que você já sabe como emagrecer 3 quilos por mês sem precisar passar fome, evite refrigerantes com açúcar, coma alimentos que dão saciedade, evite alimentos industrializados, entre eles as frutas doces, não beba nada enquanto come e durma bem. Essas dicas simples podem fazer uma grande diferença na sua jornada de emagrecimento. E aí, gostou do vídeo? E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre emagrecimento, sono e saúde. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos vídeos. E se você experimentar algumas das nossas dicas, compartilhe aqui sua experiência conosco. Até a próxima!